E aí galera, beleza? Estamos aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo, eu sou Maurício Graeck, cameraman. Estamos aqui com quem? Com o Mr. Andrei. E aí Andrei? E aí Andrei? Fala, beleza? Sou Maurício, esse é o Ninja, vou te filmar, toca aí. Divirta-se, vem com a galera. Oi Camilice, tudo bem com você? Camilice, perdão. Você vai com o boi, né? Boa sorte pra você, importante. Fazer um salto animal, né? Vai com o boi, cara. E quem mais veio aí? O Hélito. O Hélito aí, o Hélito, beleza? Sorte grande, vai com o jovem. Isso aí irmão, bem-vindo, tamo junto. Quando vê essas câmeras aqui em Queda Livre, sorria, beleza? Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.